Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui para o canal. Começo aqui de pijama na zona, porque eu vou fazer as coisas no meu cabelo, vou me maquiar tudo, me arrumar, porque hoje eu acordei animada, porque eu estou sem sefólica. E aí eu vou mostrar todo o nosso dia para vocês, espero que vocês acompanhem. Não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Curtir esse vídeo e seguir lá no Instagram, que é a Underline Blogueirinha do Interior. Então, vou me arrumar aqui e aí eu volto mais legalzinho aí para vocês. Mas antes eu vou mostrar as crianças aqui para vocês, tá bom? O senhor Luquinha está aqui com a mocinha. Fala oi, Luca. Fala oi, Luca. Não. Fala. Não? Não? Não! Tá bom. Oi! Oi! Olha que negócio de mandador bonca, mas peguei, que já estava fazendo ontem, só que não ficou enjoativo até agora. Ah, entendi. Mostra aí, lá. Ó, um para... Isso. Um para baixo e um para baixo. Ahn. Aí vou mandar a reta para a boca aí. Ahn. E agora, quem vê esse patinho? Eu tento, eu busquei, fui. E aí, tem... Ó o barulho, não sei se dá pra você escutar da água, gente. A Lavínia me inventou isso. Eu não paro de brincar. Aí, vamos ver o que aconteceu, o que aconteceu, Lola. A água está ali no verde, gente. Essa menina é muito inteligente, gente. Muito esperta. E ainda sobrou um pouquinho desse daqui, ó. Ahn, entendi. Olha isso, gente. Papel. Chique, hein, lá? Você viu em algum lugar ou não? Foi da sua cabecinha? Foi da minha cabeça. Ai, que linda. Essa manhã, gente, essa cabecinha, disse, eu fiquei com verde, azul, amarelo e vermelho. Não ia cair. Entendi, ficou. Aqui é uma colherzinha, que sozinha, justando. Ahn, aprontando todos, gente. É. Aqui é a velhinha, também eu vou, eu vou, eu sei que não está ficando aqui. É que foi a minha filha. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Já estou pronta. Olha só, gente. Coloquei meu negócio aqui, meus cabelos brancos. Preciso voltar a fazer luzes, gente. Essa cor aqui era daquele sun in, eu acho que fala assim, que eu usei, aí parei de usar, sabe? Mas eu tenho um monte, vou mostrar para vocês. E clareou bastante, olha, meu cabelo é preto. Clareou, olha isso. Isso aqui são as luzes. Vou mostrar para vocês qual que é o produto que eu estou falando para vocês, olha só. Esse aqui, que eu vi na internet uma vez, eu tenho várias, gente, olha só. Aqui, ó. E aí, eu estava usando, né? E aí eu parei de usar. Tenho que voltar a usar. Mas o problema é que não tem nem tempo. Ah, a dona Lavine ali, gente. Olha só. Olha. Que linda. Está prontando todos, gente. Ah, sua unha. Que chique. Quem pintou? Eu pensei. Uau. Arrasou, hein? Você que escolheu a cor? Ou só tinha essa? Não sei. Eu vi na unha dela. Ah, e você quis? É. Ah, entendi, gente. É isso. E a calça, tudo bem, Felizinho? Tudo bem, né? E a gente está usando esteirinho. Porque a gente vai levar este estubinho para casa. Porque eu tenho um negocinho de experiência, né? Ele está tirando. Vamos colocar outra, Luca? É mágica. Vou colocar o amarelo aqui em volta. É mágica. É mágica. Coloca o marrom sobre aqui, gente. Isso é mágica mesmo. Então faz outra mágica aí para... Eu vou acabar. Luca, dá uma mágica. Pode jogar esse fora? Deixa eu usar. Não, não. Não, a gente coloca aqui, ó. É mágica. Ah, é mágica? Não, eu vou pegar o vermelho. Vamos fazer o aranha. É meio aranha. Aqui. Não, é preto. Estamos vermelhos. É vermelho. Agora um pouco. É vermelho. É vermelho. Uh, está muito vermelho. É vermelho. Ah, ok? Ok. Eu não vou. Eu vou pegar. Mas a vermelha é vermelho. Ok? Ok. Agora sim ficou laranja. Olha. E vai. Agora ficou laranja. Abaixa um pouquinho para mostrar. Isso. Agora ficou laranja. O Luca falando é laranja. Gente, esse é o único que eu achei que pode ficar em pé mesmo. Porque o outro... Cadê? Esse daqui não tem apoio. Aí eu usava os suegos até agora. Agora eu vou levar esses tubinhos. Não com água, né? Eu vou levar fora a água mesmo. O Luquinho também está fazendo mágica? Está sim. Ele acabou de ver a mágica que eu estou fazendo. E o Lucas vai derrubar de novo. Está voltando amarelo. Mãe, coloca mais régua. Arranca! Arranca! Deu uma aranja! Arranca! O meu ficou laranja escuro. Arranca! Arranca! Que fofo! Você ficou feliz. Parabéns, filho. Arranca! Fazer o verde. Muito bem! Mãe, quer mais? Mãe, quer mais? Isso. Quer fazer mais? Lala, faz mais para ele. Comente perfeito. Troca agora o negocinho para ele fazer mais. A gente precisa de água nova desse potinho. Deixa eu jogar essa agora. Esse fica largo, Luca. A gente vai colocar nesse potinho. Vai derrubar ele. Isso aqui é para jogar fora? É. Tem que colocar água limpa mesmo. Luca, vazou! Não, vermelho é para ficar com vermelho. Qual outra cor que dá para fazê-la lá? Para ele ver? A gente fez tudo. Pode jogar esse potinho? A gente só está repetindo, repetindo, repetindo. Ele trocou de pote, gente. Ué, você quer fazer outra cor? Pega ali. Esse está com água. Faz aqui, olha. Coloca um vermelho com verde dá o quê? Marrom. Marrom. Eu nunca já fiz experiência no marrom ou não. Ele acaba com um tubo amarelo. Não sei se é isso. Eu vou colocar mais amarelo, né? A tia perguntando se está fazendo experiência. Tá, tá, tá. Posso levar os tubos de plástico? O tubo de plástico. O tubo de plástico. Vai cair, Luca. Agora eu vou colocar bastante a fruta não acabar com tudo de uma vez. E aí, eu vou colocar o tubo de plástico. Depois eu vou colocar esse. A gente marrou, Luca. Também precisamos de mais vermelho. Fale a sétima. É mágica É mágica, Luca? Nossa, isso vai cair Calma aí, Vídeo Que chama de jogar isso fora Não é para jogar fora? É fora Sim Recuperei o vermelho Recuperei Recuperei o vermelho Luca Agora o Luca fez o marrom Toma aqui o vermelho Agora está pingando tudo Vamos pegar esse vermelho aqui E ficou marrom claro, eu acho A frente do Luca Uai, cadê a tampa? Laranja Meu ficou laranja O meu ficou marrom Alenca 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 Begore O meu ficou marrom O seu ficou marrom Que chique Gente, vem cá Vem ver Aqui é o Natal, gente Olha É a praça Aqui o banquinho Banquinho Uma estátua do Papai Noel E aqui é a estrela Aqui é a estrela Cadê a estrela Cadê a estrela E o Natal Aqui Dá pra ir amassar Porque o Luca acabou de cair em cima dele Ai, que dó Ai, mostra pra gente O que é Gente, que lindo Aqui é o palhaço A bailarina Aqui é o musculoso Aqui é o cara que anda só com uma roda na bicicleta Aquela que sai assim Com aquela cordinha E o mágico Uau Chique, 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 chique Adorei Muito lindo Oi, gente Eu não sei se eu vou estar falando baixo Mas é porque as crianças já estão dormindo Então eu vou tentar aumentar o volume na hora da gravação Na hora que eu for editar Tá bom Deixa eu zoom Coração Deixa eu ver 11h49 Não sei se dá pra vocês verem aqui E aí eu fiquei de finalidade Apesar o vídeo E acabei que ainda não finalizei Então eu vou finalizar agora Tá bom, gente O que acontece Nesse vídeo Se vocês forem ver Tem bastante bagunça, né Tem brinquedos das crianças espalhadas Ela vem tá brincando Tem as tintas guache As brinquedeiras que eles estavam fazendo com água E o Luca super lindo, né Achando super divertido Essa experiência Essa mágica Como ele disse E aí eu tava pensando assim Eu não ligo pra isso Porque eu acho que meus filhos vão crescer E isso uma hora vai acabar Entendeu? Mas Eu conheço pessoas Eu sei Assim A minha realidade Já foi minha realidade Isso quando era criança De tá tudo arrumado Eu acho que é por isso que eu não ligo muito mais Pra isso com as crianças Entendeu? De assim Tá tudo arrumado Tudo tem que tá arrumado E as crianças podem brincar Mas assim Não faz bagunça Então Eu não acho que é assim Eu acho que sim Que depois que brinca Você vai arrumar Entendeu? Aí você arruma tudo certinho No outro dia Vamos parar de novo Vamos fazer? Beleza Mas O que acontece? Podem muita gente Ou mãos também Se horrorizar E falar Nossa Que bagunça E Eu não acho isso como uma bagunça Eu acho Um entretenimento Da criança Tá ali brincando Se divertindo E aí O que acontece? A gente tem que parar De achar que a criança Tem que ficar Sentadinha Brincando com o brinquedo Aquele Pronto Acabou E assim É a criança E não é assim Principalmente agora Numa pandemia Onde a criança Ela tá Ela não foca só numa coisa Ela vai Tá ali um pouco Daqui a pouco tá em outro E já é da criança Imagina ela Numa pandemia Se a gente adulta Fica estressada Imagina uma criança Não é verdade? Então gente Tem que parar Que eu sempre gosto De achar que A criança Não tem que fazer bagunça Não pode espalhar As coisas Depois junto Gente Depois arruma Mas deixa a criança Brincar Não fica Sabe? Paranólico Ou gritando Com a criança Do que Ela tem que fazer Que ela tem que juntar Que tem que Acabou de Deixa a criança Deixa a criança Brincar Entendeu? Se vocês forem ver Eu deixo Eu deixo Porque Gente É uma Sabe? Essa é uma descoberta Eu fiquei toda Feliz com o Luca Lá fazendo assim E rindo Da situação Olha que legal Olha que interessante Será que se eu Me preocupasse Tanto com O limpar De áfrica Arrumando Ele viverei Esse momento? Entendeu? Então assim Gente Se você não gosta Disso Beleza É só Não assistir Tá? Mas Aqui Vai ter bastante Vídeos assim Porque é a minha Realidade De deixar as crianças Brincarem Entendeu? Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esquece Se inscrevam No meu canal Se ainda não é inscrito Curtir esse vídeo E também Seguir lá no Instagram Que é Underline Blogueirinha do interior Tá bom? Grande beijo Até o próximo vídeo Tchau